Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora de uma lei que está sendo votada lá na Califórnia, foi aprovada na Assembleia, agora ainda tem que ir para o Senado, e se essa lei for aprovada e for promulgada lá na Califórnia, as plataformas de mídia terão que pagar para veículos jornalísticos. A mesma coisa que a velha mídia aqui no Brasil quer fazer aqui no projeto das fake news e coisa e tal, no PL 2630, vamos entender o que está acontecendo aqui, porque é lógico, o Facebook e o Instagram estão ameaçando não mais publicar notícias de jornal, vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Faz os 50 em Números Romanos, J. Norberto e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Globo comemora isso aqui, fala comemorando, tá vendo aqui? Proposta prevê que empresas como Facebook, Google e Microsoft terão que repassar uma porcentagem da receita com publicidade para veículos de jornalismo, isso ainda falta passar pelo Senado Estadual e tem que ser promulgado pelo governador lá da Califórnia. Lá nos Estados Unidos você tem não apenas a Assembleia Estadual, mas tem também o Senado Estadual, né? Enfim, o projeto se chama Lei de Preservação do Jornalismo e é aquela história que a gente já ouviu essa ladainha há muito tempo, né? As grandes empresas da mídia tradicional querem abocanhar, elas são perdidas por quê? Justamente porque os anunciantes perceberam que ninguém mais lê jornal tradicional, só nas redes sociais. E daí toda a fonte de receita foi para as redes sociais e a velha mídia está agora morrendo, está definhando. E tem que acabar de vez mesmo, ninguém mais precisa da velha mídia, você já tem todas as notícias no Twitter. Tudo de primeira pessoa, das pessoas falando diretamente lá do acontecido, você tem as notícias muito mais bem estruturadas do que através dos jornalistas da velha mídia. Eles são desnecessários. Hoje em dia a notícia em si é gratuita, tem em todo lugar. Eu estou lendo aqui do G1 simplesmente porque foi o link que me recomendava, mas eu tenho certeza que se eu procurar isso aqui no Twitter, eu tenho um monte de informação sobre isso daqui no final das contas, né? Enfim, mas é lógico, o G1 quer muito isso, né? É isso que eu falo. Aliás, esse é um ponto que eu acho que é importantíssimo de destacar. Muita gente acha que o PL 2630 é o PL contra as fake news e principalmente contra a direita. O pessoal da esquerda devia se atentar para isso, porque não é contra a direita o PL 2630. O PL 2630 não é a esquerda ganhando da direita, é a velha mídia ganhando da nova mídia. E isso vai ferrar todo mundo que tem canal no YouTube, inclusive os canais de esquerda, inclusive o seu Felipe Neto. O Felipe Neto já é grande pra caramba, pra ele não faz tanta diferença assim, ele já transcendeu o YouTube. Mas pro resto da galera de esquerda que tem canal no YouTube, se liga nisso. O PL 2630 não é esquerda contra a direita pra acabar com as fake news da direita, não. É velha mídia contra a nova mídia. É a velha mídia querendo o dinheiro dos anúncios da nova mídia, porque realmente hoje em dia todo mundo quer anunciar na mídia social. É muito melhor, é onde as pessoas estão. Ninguém tá vendo mais Jornal Nacional, você pega as notícias justamente ali, nas mídias sociais. Enfim, olha só, o projeto propõe que 70% do valor obtido seja destinado pra jornalistas contratados pelos veículos de imprensa. Ou seja, o que vai sobrar pra nós, hoje a gente divide, nós youtubers, dividimos 100% da receita que tem lá, das propagandas que são feitas aqui. A gente vai ficar com 30%, então a expectativa é que você vai reduzir pra um terço o que você recebe. Se você é um canal grande, você vai ter rendimento de um canal médio. Se você é um canal médio, você vai ter rendimento de canal pequeno. E se você é um canal pequeno, seu rendimento vai evaporar completamente. Se você sonha em um dia fazer um canal de YouTube e ganhar dinheiro com isso, esquece. O dinheiro vai estar todo sendo desviado pra o Globo, Folha, esses jornais que ninguém mais leva a sério, ninguém mais faz questão de ver. Enfim, aí eles dizem aqui que o projeto da Califórnia segue o modelo da Austrália, que forçou as redes sociais a pagar pelo conteúdo jornalístico. Não forçou. No final das contas, mesmo lá na Austrália, aqui ó, a lei na Austrália chegou a resistência de Facebook e Google, mas ambas chegaram a acordos com veículos de mídia. O que eles não falam aqui é que o acordo com os veículos de mídia é o mesmo que eles têm aqui no Brasil. Ou seja, o acordo que foi feito lá na Austrália acabou que não mudou em nada a relação entre redes sociais e veículos de mídia. O que eles têm já aqui também no Brasil é o news.google.com e equivalente, o Facebook tem alguma coisa similar, que é essa página aqui em que eles têm algumas notícias de algumas redes de alguns jornais tradicionais e aqui eles pagam. As notícias que estão nessa página aqui, o Google paga pra essas empresas. Ninguém assiste essa página, ninguém entra aqui, ninguém vê esse troço. Mas isso aqui serve só pra poder justificar o pagamento pras redes jornalísticas tradicionais e calar a boca deste pessoal, né? Enfim, foi um fracasso. Na Austrália foi um fracasso, na Espanha foi um fracasso, na Alemanha. Todo mundo partiu pra esse modelo. É muito melhor isso daqui do que qualquer outra alternativa. O negócio de pagar por notícias sempre dá errado no final das contas, né? E a Meta já falou que vai imediatamente tirar todas as notícias de lá. Se precisar, ela sai da Califórnia antes de pagar um centavo pra esse pessoal. Ou seja, se tiver que pagar por notícia publicada, ela simplesmente não vai mais colocar nenhum link de jornais tradicionais. Isso é a solução óbvia, né? Porque o que os jornais dizem é isso. É que, ah não, as redes sociais usam informações dos jornais tradicionais quando botam o link. Não, o link é um ganho pro jornal. Aquilo tá trazendo gente pra ir pro jornal. Ao contrário, né? Tá ajudando o jornal quando ela bota o link ali. O jornalista quer ser pago por aquilo. Não, eu simplesmente não vou botar mais link. Aí vai acabar de vez a relevância dos jornais tradicionais. Eu não vejo a hora disso acontecer pra acontecer esse tipo de coisa. Só que não tenha dúvida. Vai ter dor de cabeça. Vai ter problema no final das contas, né? Aqui a Meta tá ameaçando tirar os conteúdos jornalísticos da Califórnia. Ou seja, na Califórnia, se você entrar no Facebook lá, nenhum link de notícia vai aparecer pra você. Justamente pro Facebook não ter que pagar esse valor para as mídias tradicionais, né? É aquele negócio. Fica ruim pra todo mundo. Piora a situação pra todo mundo. O que tem que... A melhor alternativa é sempre o livre mercado. O que os jornais têm que aprender é a se refazer, se reinventar com a nova mídia tá fazendo, né? Você parar de focar tanto na notícia em si e mais na opinião, no comentário, sobre a notícia, né? Que é o que eu faço aqui, por exemplo. A notícia tá aqui. Se você quiser, você lê lá a notícia sozinho. Mas o que eu trago aqui é justamente esse comentário a mais do ponto de vista libertário, né? Então, isso que as mídias tradicionais vão ter que fazer. A notícia em si, hoje em dia, ficou de graça. Você entra no Twitter e já vê todas as notícias sobre tudo que tá acontecendo no mundo com muita facilidade, né? Editoração e comentário. É o que sobrou nessa coisa de notícia. Enquanto a velha mídia não perceber isso, que o modelo de negócio deles... Eles estão com uma máquina de escrever num mundo de computadores. Não existe mais, não adianta. Máquina de escrever não vai ser colocada, né? Seria como se as máquinas de escrever quisessem agora royalties, porque o computador usa o mesmo teclado. Então tem que pagar pras máquinas de escrever pelo uso do teclado e coisa e tal. Para com isso. É melhor essas empresas se adaptarem para a nova realidade e ponto final, né? O problema é que a imprensa sempre foi muito forte. A imprensa sempre foi um dos pilares de apoio do governo. Então acaba tendo essa força para implementar esse tipo de medida idiota. Vamos ver o que acontece lá na Califórnia. A minha preocupação, lógico, é aqui no Brasil com a 2630, que dá para ver claramente, né? O que eu falo. Não é esquerda contra direita. É velha mídia contra nova mídia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.